As terapêuticas que são curativas, são potencialmente curativas, portanto têm todo um interesse a nível também da sociedade e também para o sistema de saúde e também para o sistema económico que sejam aplicadas e que garantam e que cheguem ao maior número de pessoas que são elegíveis para tal. Nós vamos de facto ser positivamente, porque eu acho que é um grande benefício, confrontados com soluções para doenças que não tinham soluções e que vão ter, não são só soluções no sentido de adiar um pouco aquilo que é a sobrevivência, é sempre importante também adiar a sobrevivência, até porque se não adiarmos a sobrevivência não conseguimos ser apanhados pelas ondas de inovação subsequentes, mas é acima de tudo neste caso a situação de uma utilização e aquilo que nós denominamos, tanto quanto sabemos hoje, precisamos de mais tempo, cura. O interesse e o apoio que a Ordem dos Médicos pretende dar e está efetivamente a dar ao desenvolvimento desta estratégia de medicina de prisão em Portugal e também, muito importante, a intervenção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. é muito importante porque esta sinergia entre estas duas entidades vai fornecer a quem tem poder de decisão na saúde em Portugal, vai lhes fornecer elementos que podem ser muito úteis em decisões estratégicas a tomar. Estou com a menor treinagem do cancro, há casos de sucesso e há sempre casos de sucesso e é sempre preciso encontrar novas terapias, novos alvos terapêuticos, novas formas de tratar aqueles doentes que não conseguem ser tratados com as terapias atuais, quimioterapia ou outras. E estes apoios que são dados são muito importantes para este tipo de projetos, que muitas vezes são projetos exploratórios, mas que esperemos que tenham aplicação, mas que não tendo vão ter também, vão sempre criar know-how e o know-how é muito importante, importante a investigação translacional, ou seja, no fundo fazer com que este tipo de investigação básica feita nos laboratórios portugueses possa vir a ser aplicada ou ter aplicações clínicas.